Por que você não deve idealizar as pessoas que você admira? Vem descobrindo esse vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece pra ajudar a gente a divulgar ainda mais esse canal e me seguir no Instagram, que tá aqui. É muito comum, quando a gente tá começando nessa área de cinema, a gente admirar várias pessoas, sejam atores, atrizes, diretores, produtores e qualquer outra personalidade desse mundo do audiovisual. Essas pessoas, elas já têm o seu trabalho consagrado, o trabalho que você gosta, que você admira e que você gostaria, sim, ou de trabalhar com aquela personalidade ou até de construir algo que se assemelhe com aquilo que você gosta. Aham, aham. Só que por mais que a gente admire alguém, a gente não pode idealizar aquela pessoa. Porque nem tudo que a gente vê em algumas entrevistas ou até nas redes sociais é de fato como aquela pessoa é na sua vida real, no seu dia a dia de trabalho. Que isso, gente? Não pode ser tão ruim. Um set de filmagens, ele é um lugar muito mágico, principalmente pra quem tá começando na área de cinema. Só que ele também pode ser, e normalmente é, um lugar muito estressante. Até as pessoas mais calmas, elas chegam num nível de estresse muito grande. Porque a gente tem que lidar com o corre-corre, com muitas pessoas e muitas tarefas que têm que ser realizadas pra que o filme seja gravado. Tava tão legal quando a gente era figurante junto. Então é muito comum pra pessoas que estão começando no audiovisual idealizar vários diretores e quando conseguem trabalhar com esses diretores, eles veem que não é bem o que eles achavam que poderia ser aquele trabalho. É terrivelmente difícil. Por quê? Porque tem muitos diretores que eles são tão fechados na sua própria arte que eles nem se comunicam com as equipes. Porque ninguém pode ser mais estrelinha no meu set do que eu. Ninguém! Seja quem for! Ou porque ele não quer que tenha uma interferência direta na sua obra, ele não quer a sua opinião sobre o que ele vai gravar ou como ele vai gravar. Ou só porque ele não é gente boa mesmo. Como é? Você tá reclamando? Então, é bom você não se iludir que quando você for trabalhar numa grande produção ou até numa produção menor mas com alguém que você admira muito, aquele trabalho, ele vai ser um aprendizado de uma forma que você vai estar o tempo todo ali colado com o diretor aprendendo lado a lado com ele. Você aceita trabalhar domingo e fazer qualquer coisa pra qualquer um? Porque dependendo da sua função, talvez isso nem aconteça. Talvez você não tenha nem contato nenhum com aquele diretor ou com aquele ator ou com alguma outra função que você deseja muito estar ali do lado coladinho aprendendo mais sobre o que você quer fazer. E quase morre de fome! Eu vejo muitos alunos da área de cinema que eles têm esse grande sonho de ser descoberto, de ser escolhido pra trabalhar numa grande produção. Só que pode ser que ele trabalhe com uma pessoa que lide tão ruim com essa relação de pessoa pra pessoa, de diretor pra outro profissional que isso acabe até trazendo um trauma e que a pessoa não queira mais trabalhar num set de tão estressante e tão frustrante que foi aquela experiência. Seja sincero comigo, eu posso te ligar qualquer dia das semanas, 4 da manhã? Então, a grande dica desse vídeo é que você absorva tudo que aquela pessoa ou que aquela equipe tem pra te oferecer pra te engrandecer, pra te preencher de conteúdo mas que você não coloque essas pessoas num pedestal. Pedestal, onde tudo é visto de cima. E que trabalhar com as piores equipes vai ser, sim, muito doloroso mas você pode aprender muito com isso. É melhor vocês se acostumarem! E essa experiência é o que vai te tornar um bom profissional pra que você não repita aquilo que você viveu com outras pessoas quando você estiver naquele papel de liderança. E isso também vai te preparar muito pra outras situações que você vai passar em outros sites de filmagem. Fala pra ela o que ela precisa ouvir! Porque a segurança de um bom trabalho ele vem dessa experiência ele vem de você estar vivendo situações diversas o tempo todo e saber lidar com aquelas situações por mais difíceis que elas sejam naquele momento que estão acontecendo. Além de ser uma indústria cheia de tubarões se você não devora os outros você é devorada. E por mais que a gente planeje tudo direitinho na pré-produção alguma coisa sempre vai dar errado na hora de gravar. Seja um projeto pequeno seja um projeto grande um blockbuster sempre vai dar alguma coisinha errado pra tirar você ali daquela concentração que é o que não pode acontecer. Não! Sim! Eu diria não! Uma frase que eu ouvi que me marcou muito é que pra você manter o equilíbrio psicológico durante esse momento de estresse o grande momento de estresse que acontece nas gravações de um filme é você ter esse respeito e essa confiança no trabalho do outro no trabalho de quem tá ali construindo aquele filme com você. Que demais! Então confie no seu trabalho e confie na equipe que tá trabalhando com você. Passa essa confiança que você acredita que aquele projeto ele vai dar certo porque todo mundo vai passar a acreditar nele também. E confie também no trabalho das pessoas que estão trabalhando com você. Elas vão se sentir mais seguras e isso vai criar um vínculo que pode se perpetuar por vários outros trabalhos. Se ama mesmo cinema compra um cartão fidelidade. Então esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado. Ela faz cinema toda quarta-feira às 6 horas da noite.